E aí, pessoal? Vamos lá para mais um vídeo, pessoal. A gente está mostrando a nossa lagoa aqui, o como que ela está se acabando, pessoal. Infelizmente, se não vier a chuva, pessoal, essa lagoa vai secar tudinho. A gente está andando aqui no meio, pessoal. Onde que aqui era água. Dá uma olhada na quantidade de girino, pessoal. Aquele girino de sapo. Eles aproveitam essa época seca em que a água abaixa para eles criarem, pessoal. Dá uma olhada na quantia e a quantidade que tem de girino, pessoal, de sapo aqui. É muito interessante desse girino, pessoal. O sapo, ele vem e bota o ovo. Rente com água. E esses filhotes acabam nascendo. E eles adquirem esse rabinho. E com o passar dos tempos, pessoal, eles vão crescendo. Vai começando a aparecer as perninhas. E aí, esse rabinho cai. E aí é onde que ele já se transforma em um sapinho pequeno. Aí é onde que eles saem da água. Antes disso, eles não saem da água, pessoal. Eles só sobrevivem aqui dentro da água. Eles procuram o lugar mais quente. Que é o ambiente deles. São os mais quentes. E assim por diante, pessoal. É uma natureza bem interessante. E olha só a quantidade que tem aí. E o tanque baixo demais. Tá acabando com a lagoa, pessoal. Ninguém tira a água daqui pra nada. Tá se acabando. Não chove, pessoal. Nunca vi uma seca tão brava desse jeito. Olha só, pessoal, a quantidade de girino aí, gente. Olha uma coisa. Olha só, pessoal do céu. É milhões de girino de sapo aqui, pessoal. Tudo vem devido à falta de chuva. E eles acabam aproveitando da seca. E eles acabam procriando aí. Interessante. Desse girino de sapo, pessoal. E eles são do corpo arredondado. E eles têm o rabinho. Conforme o tempo vai passando, ele vai adquirindo as perninhas. Aí saem as quatro perninhas. Aí aquele rabinho dele cai. E ele já está formado num sapinho pequeno assim. Aí ele sai pra fora da água. Se eles ficarem fora da água agora, eles morrem tudo. E se o tanque começar a baixar mais, eles acabam morrendo também, pessoal. Que bastante ficam pra trás. Enquanto isso, eles vão tomando conta, gente. Eu vou jogar uma pedrinha lá no meio, pessoal. pra vocês verem. Olha uma coisa, gente. É nuvem de girino. E isso não para aqui, pessoal. Isso aqui vai longe. Tem muito, 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 muito mesmo. Dá uma olhada. A quantidade, gente. É muito girino, pessoal. Eles só vão sair daí, pessoal. A hora que eles adquirirem as quatro perninhas dele e o rabinho deles caírem. A hora que isso acontecer, eles saem pra fora da água. Enquanto isso, eles não saem. Tem muito, pessoal. É muito, muito. Tem bastante. Mas é isso aí, pessoal. A gente veio mostrar a lagoa aqui mais uma vez. como ela tá secando e a gente acabou de parando com essa manifestação de girino de sapo aqui, pessoal. Olha a quantidade, gente. É demais da conta. Pessoal, mas é isso daí. Um grande abraço a todos vocês que estão inscritos. Não esqueça de estar se inscrevendo no nosso canal, pessoal. Deixando seus likes e seus comentários, pessoal. E até o próximo vídeo. E tá aí, pessoal. É assim que se transforma o girino em sapo. Falou, pessoal. Tchau. Tchau.